Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, iniciando um novo servidorzinho em fúria aqui, né, tropa? O último servidor do ano, né, bem? Pelo menos pra mim, né, galera, que eu vou tá saindo de viagem em família aí, né, tropa? Esse final de ano agora. É, mas não se preocupe, de novo, pra quem quer vídeo no canal, não vai ficar sem vídeo também. Já consegui gravar todos os vídeos pra deixar de reserva pra vocês aí, pra ir postando pra vocês. Pra quem é membro do canal, né, já vai conseguir ver todos os vídeos aí que vai ser postado, né, tropa? Vai ser mais de 30 vídeos postados. Quem é membro do canal já consegue ver todos esses vídeos, né, tropa? Vamos começar a ver a parte de hoje que eu vou começar a postar, né? E pra você que não é membro do canal, Pratinovski, acelera, bem. Seja membro do canal, Pratinovski. Lá tem um grupo do WhatsApp também, galera, exclusivo pra membros, tá, tropa? Antes a gente conversa ali, pessoalmente, esse dia eu tava até pouco conversando no grupo, porque eu tava bem ocupado, né, galera, gravando esses vídeos de reserva pra vocês aí. Mas agora eu já consegui gravar esses vídeos de reserva e agora eu vou ter bastante tempo, bem. Então a gente vai trocar umas ideias muito legais lá no grupo também, beleza, Pratinovski? Pra quem já é membro do canal, galera, lembra? É só mandar mensagem pro Alpha lá no Instagram, tá, tropa? Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá? É só você mandar mensagem pro Alpha lá no Instagram que eu já te respondo e já te coloco lá no grupo do WhatsApp também, beleza? Então é isso, Pratinovski. Tamo aqui iniciando um novo servidorzinho, Fúria, né, tropa? Como eu falei pra vocês, um dos últimos servidores meu aí no ano, né, bem? Do ano de 2022, né, tropa? Espero que 2023 venha com muita alegria, bem. Muita coisa boa, não é mesmo, Pratinovski? A minha última servidor, né, galera? Mas tem muita gente aí que vai estar jogando ainda. E eu espero que vocês tenham um bom jogo, galera. Uma boa diversão pra quem tá jogando pro Rectivo também, né? Aquele jogo perfeito, né, tropa? Pra mim é um jogo magnífico, muito bom mesmo. Eu até tinha falado pra vocês, né, galera, que eu ia fazer uma live, no caso, hoje pra vocês. Só que deu uma atrasada aí, né, tropa? Eu tenho que arrumar minha mala, eu tenho que arrumar minhas coisas. Eu vou estar saindo essa madrugada. E vai acabar não dando tempo, tá, galera? Então eu peço desculpa pra vocês aí também a respeito dessa live que eu prometi pra vocês que ia fazer, né, galera? E acabei não dando tempo de fazer, tropa. Infelizmente, acabei me entupindo de tarefas aqui, né, bem? E acaba não vai dar tempo de fazer a live, tá, galera? Mas o ano que vem eu já vou comprar a câmera também, né, tropa? Eu vou comprar o microfone pra trazer uma qualidade de live melhor pra vocês, galera. E o ano que vem o segundo canal lá, tá, tropa? O canal de lives, Play Alpha Lives, pra quem não sabe. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, ou o nome do canal. Esse nome é escrito também, já se inscreve lá. Porque o ano que vem a gente vai voltar com tudo lá. Platina, meu Deus do céu, você usou mesmo seu reviver, Platina? Parece que não tem nada na mochila. Toma. Platina! Ah, Tramontina, bem. Ih, já tem mais dois chegando ali, meu Deus do céu. Ah, agora não tem jeito. Não, mas ele mesmo que me matou, não foi o outro, não. É, mas o outro aí é amigo dele, ó. Ele tá na mesma. Esse final de ano, Platina, nessa véspera aí de Natal, né, depois de Natal, depois de Natal, depois de novo, eu espero que você que esteja tentando superar alguma coisa, ou alguém que você esteja tentando superar, eu espero que você consiga superar todas as suas dificuldades, né, bem? E que você conquiste tudo aquilo que você quer, né, Platina. E que você acredita em você mesmo, Platina, porque tudo é possível, tá? Basta você acreditar, você só precisa ter fé em você mesmo. Acho que vou ficar preso dentro da sala, tropa. Coloquei 10 resistores só e não tem mais. Mas aí eu vou pegar só o luxo mais importante, já liberei quatro, três quadradinhos aqui do copo, dois, na verdade, mas eu vou liberar mais um, e aí já dá pra guardar o luxo mais importante, né? Então, Platina, tudo que você precisa, Platina, é só ter fé, só isso, mais nada. Você só precisa querer e ter fé. Ter fé que você vai conseguir aqui dali, e pode ter certeza, Platina, você vai conseguir, tá bom? Platina! E você que tá pensando em desistir de tudo, bem, não desiste não, viu? Eu sei que você tá fazendo isso, tá fazendo aqui, tá se esforçando bastante, e parece que nada sai do lugar, né? Parece que nada muda, mas não se preocupe, Platina, acho que vai mudar, tá bom? Se você tiver realmente fé, se você tiver fé em você mesmo, se você tiver fé em Deus, pode ter certeza, Platina, que tudo que você quer vai acontecer. Só que você tem que saber também que não é no seu tempo, tá? Tudo é no tempo de Deus, bem. E ele tivesse desistido de você, você não teria nem levantado da cama hoje, Platina. Então, se você levantou, pode ter certeza, é motivo de agradecer. E é mais um dia aí que você ganhou, pra você correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você acredita, daquilo que você deseja. Tem um conselho que eu posso dar pra vocês, galera, nesse tempo todo, é agradeça por tudo. Se você acordou de manhã, já é um motivo pra você agradecer. Gratidão, Platina, é o segredo pra tudo dar certo na sua vida, tá bom? Então, seja grato por tudo. Se você acordou num dia, já é motivo pra agradecer. Então, já acorde, já abre, quando você abrir o olho, já agradece. Obrigado, Deus, por mais um dia, e comece o seu dia, Platina, tendo fé em Deus e tendo fé em você mesmo, tá bom? Aquilo que você tá tentando superar, ou aquilo que você tá tentando conquistar, pode ter certeza que vai bater na sua porta. E esteja preparado pra receber, Platina, porque senão vai passar despercebido, você não vai ser grato. E uma coisa, galera, se você não é grato por aquilo que você tem, ainda vai ser tirado de você, bem. Por quê? Porque se você não agradece, você não merece ter, você não precisa ter. Então, agradece por aquilo que você tem, porque senão, até isso que você quase não tem, ainda vai ser tirado de você. Anda no seu caminho, não atrapalha ninguém, galera, não tenta prejudicar a vida de ninguém, porque senão é você que vai sair no prejuízo depois, né? O que você planta hoje, pode ter certeza, Platinovski, que você vai colher amanhã. É mesmo a dificuldade que você passa, ou que você tá passando, Platina, é motivo pra você agradecer. Sabe por quê, Platinovski? Porque isso aí vai te deixar forte, tá? Então, quando você estiver num caminho ruim, quando você estiver num momento ruim da sua vida, agradeça ainda assim. Porque isso aí vai te deixar mais forte. Essa força, você vai precisar dela lá na frente. Eu acho que eu não vou conseguir raidar esse vizinho meu aqui, galera, que já tá de ferro, eu tô com pouca bomba óleo. Na verdade, tem bastante loot pra queimar, né? Tá queimando ainda, mas vai demorar demais pra queimar, tropa. A minha esperança é que ele abra a porta aqui e eu consiga entrar pra dentro da base, né? Não dá pra colocar o loot aqui no... A bomba no meio, tropa. Meu Deus do céu. Será que eu vou colocar bem no cantinho e pegar nas três? Eu tenho que raidar, galera, as três, porque eu não sei aonde que tá a entrada da base, né? A entrada é pro loot principal. Mas não vai dar certo, eu não vou conseguir colocar. Opa! Oi, Platina! Surpresa! Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano! Corre, seu boassa! Corre pra dentro da base! Vai defender o raid! Vai, Platina! E agora eu vou colocar a bomba aqui mesmo, tropa. Não vai ter jeito, não. Vai demorar demais e vai upar a base. Ah, vamos! Beleza! Vai, 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 vai! Ah, Platina é desgraçado! Platina! Não, agora já é, tropa acabou as bombas. Vou só quebrar aquelas coisas ali mesmo. Não, mas ele ia colocar de novo, tropa. Não adianta eu ter quebrado o teto de novo aqui, não. Eu queria upar de novo. Ia colocar outro teto, né? Não ia dar, adianta nada. Platina! Abre a porta aí, Platina! Só pra mim ver por dentro da base, vai! Eu não vou raidar não, Platina, só vou dar uma olhadinha. Vou pegar a roupa de osco, tô precisando. Opa, a máscara nível 2, boa! Primeira máscara nível 2, tropa! Platina, libera dano, libera dano, libera dano, morreu a bosta. Nossa, agora que era a hora de eu ter uma arma, tropa. Arma não, é uma bomba, né? Quebrar as forjas de tudo lá dentro. E quebrar as forjas dá muito prejuízo, galera. Se você chegar... Início do servidor, se você quebrar a forja, é muito prejuízo, tropa. Olha, desgramado. Se eu soubesse que ele ia abrir a porta, eu tinha corrido lá pra dentro. A minha intenção é mais é quebrar as forjas, galera. Porque daí quebrou as forjas, já era. Aí dá um prejuízo lascado pra ele, tropa. E como é que ele entrou na base, tropa? Isso aqui tem parede. Olha ali, ó. Aqui é parede. Ah, tá. Ele veio pra cá, ó. Eu entendi. Ó, tem cara trocando tiro ali, hein? Eu vou embora pra base, galera. Os caras estavam reclamando na rodada de guerra. Porque agora pouco de tatu, hack tatu. Será que é aquele hack que fica dentro da terra, né, tropa? Esse tatuzinho. Platino! Ó, tatuzinho, velho. Vamos cavar um buraquinho, platino. Acelera pra base, velho. Acelera, acelera muito. Acelera devagar. Nisso eu marquei o horário aqui da nuclear, tropa. O cartão verde. Eu acho que já tá nascendo o cartão azul ali. Eu vou lá correndo ver se eu consigo fazer, né? Tem a caixa de arma também. Já deve aparecer. Bom, tomara que seja a caixa de arma boa, né? Se for caixa de arma ruim, vai vir só a loot ruim. É 12, no máximo. Se for a caixa de arma normal, tropa. Geralmente vem famas, né, no início do servidor. Assim é muito bom, galera. Você começar o servidor já com a famas é mil maravilhas. E famas é o que vem no drop, né, tropa? Você pegar um drop aí no início do servidor que você vai conseguir uma famas ou uma use. E essa caixa aqui? Ah, não vem nada mais. Essas caixas de suplemento aí, ó. Não vem mais nada. Então é uma coisa, galera. Eu percebi uma pequena... Deu muito pouca diferença, tropa. Mas eu senti uma pequena... Ó o platinho do meio aqui, ó. Senti uma pequena diferença, galera, na sala roxa. Não vem mais tão loot bom assim. É tudo numa sala só, igual vinha antes. Hoje mesmo que eu fiz a sala roxa no servidor, veio o dinamite, veio o M4, veio tudo na sala roxa. Só não veio o C4, ó. Eu fiz quatro salas roxas e não veio o C4, galera. Olha os quatro cantos de lixo, ó. Opa, o boot safari me deu um chiste agora. Olha lá. Me mata, hein. O último que sobrar eu mato. Boa, o platinho não conseguiu. Oi, platinho, surpresa, liberadão. Liberadão morreu com a bosta. Platinho. O que foi? Você achou que ia ficar comigo dele? Você não vai ficar nem com o dele, nem com o seu, platinho. Olha lá, hoje já deu liberação. Deve ser o meu vizinho. É o meu vizinho. Eu ia voltar aqui correndo buscar o lixo, certeza. Vou ficar escondido atrás da árvore aqui, jogando lixo fora. Jogando os lixo fora e para esvaziar a mochila, troca. Não encheu a mochila, meu Deus do céu. Deixa eu ficar nessa árvore daqui, ó. A máquina não esteja me vendo. Ah, já me viu, ele está vindo ali, ó. Vem, platinho, vem cá, vem. Surpresa, estou te vendo. Platinho é respeitável, bem. Platinho, hein, eu vou arraigar sua base, viu? Ele vai farmar a torre, platinho, ó. Ninguém mandou você fazer base perto da minha. E dessa vez ele é meu vizinho mesmo, troca. Porque eu já tinha feito minha base quando ele fez a dele. Vem fazer a base encolada na minha ainda. Pode farmar o tanto se você quiser. A sua base vai ser raidada. Pode um Papa Estil, pode um Titã, pode ser o que for. Vai ser raidada por Bomba Óleo ainda por cima. Não vou esperar virar a Famas lá na 3x1 para poder te raidar, pegar Famas não. Quer dizer, pegar Dinamite não. Vou raidar na Bomba Óleo, bem. Aí, o tanto de sulfuro e ferro já, ó. Ferro que eu vou até começar a jogar fora. Porque essa aqui não é a base principal, galera. É só o Jarvan, né? A base mesmo eu vou fazer depois. Vou pegar o retinho de loot. Vou ali na 3x1. 3x1 não, meu Deus. Na nuclear fazer a sala de cartão. Vou aproveitar e triturar essas coisas aqui também, troca. Pegar pano. Pegar couro também, né? Cadê? Vou pegar o retinho que eu tinha jogado fora. Ele nem voltou aqui mais não, ó. Se voltou também não quis pegar o lixo, né? Será que esse lixo aqui dá para triturar, né, troca? Vou pegar bastante coisa boa, ó. Pano. 50, 100, 200. Dá quase 300 de pano aqui. 250. É coisa boa demais, troca. Ah, putezinho, meu escravo. Ó, escravo do jogo aí, troca, ó. Esses são os verdadeiros escravos do jogo. Eles farmam o dia inteiro. E nunca saem do lugar, né? Porque sempre vai ter 1k de madeira, 1k de pedra, 200 de ferro, 200 de sulfuro e 10 de steel, né? Acho que é isso. Ó, vim aqui triturar as coisas pra atingirar. Vem atrás corrente no outro, troca, ó. Vem dois agora. Vai pra atirar, tô te vendo liberto. Liberada, 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 tomou 11. Meu Deus do céu, na minhas contas, deve estar com 30 de vida. Platina, ó. Se você tá sem máscara, Platinowski, você tá... Coitado, Platina. Ele vai morrer na radiação. Platina. A radiaçãozinha vem. Morreu com a bosta. Ó, Platina, liberada, liberada, tomou 17. Minhas contas, deve estar com 15 de vida. Platina, morreu com a bosta. Platina, respeitó. Vem, falei que ia morrer na radiação. Platina. Perdeu suas máscaras. Perdeu, Platinowski. Deve estar com máscara nível 1, ó. Ó lá, falei? Eu também já fiz isso. Já coloquei máscara nível 1 e fui na zona roxa pra poder ver se amenizava um pouco, né? Tirava menos radiação, mas não adianta. Era tirar a mesma coisa. Tem que ser máscara nível 2, de qualquer forma. É, já temos mais duas SMG. Tem quase um baú de SMG lá na base, ó. Tem muito loot. Beleza.